A paz esteja convosco. O 1º de janeiro é o Dia Mundial da Paz, instituído há 55 anos por São Paulo VI. É também a solenidade da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus. No começo do novo ano, 2023, auguramos que seja um ano de paz. E, como sublinha o Papa Francisco, ninguém se salva sozinho. Na travessia da Covid-19, nas consequências da guerra da Ucrânia, e em tantos outros lugares do mundo, só juntos podemos construir a paz e a reconciliação no perdão e no alargamento dos horizontes da esperança. Por isso, alarga a racionalidade, alarga a interioridade. Ser uma pessoa de esperança. Aqui, junto da Senhora do Sameiro, onde sonhamos celebrar, antes de partirmos para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, com os jovens que iremos receber de tantas dioceses do mundo e com aqueles que da Arquidiocese de Braga irão participar, queremos, com os jovens, construir os caminhos da paz. Arquidioce de Braga Moçueis